Olá, eu sou a Estação Cultura Estanoar e hoje temos dicas culturais para este final de semana e também música ao vivo com Ramiro Macedo. E começamos falando de artes cênicas, a Companhia de Teatro Sarcáustico completa 10 anos com uma mostra que reúne montagens do repertório e um espetáculo novo que estreia hoje, é a peça viral. E para falar dessa comemoração, eu recebo os diretores Daniel Collin e Denis Gorsh. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Olha, Daniel, Denis, eu acho que completar 10 anos com estreia está de bom tamanho, né? Tá. A gente está quase enlouquecendo. Até agora está praticamente a cada semana um espetáculo diferente para nós, então, mesmo que não tenha estreia, os outros... Semana passada a gente estreou a peça dos alunos, na anterior foi o Frank Frankenstein, então, a cada semana está uma peste feliz, a gente está quase zumbi, assim, mas... Porque, de qualquer maneira, remontar espetáculos do repertório é sempre uma estreia, né? Sim, é, porque tem adaptação do espaço, tem reensaiar, já faz tempo que a gente não faz, né? Então, é sempre muita dedicação para aquilo, para o espetáculo em si. E hoje, então, estreia... Virar o... Estreia o espetáculo novo do Sarcáustico, e que é, também, foi uma empreitada enorme, porque, apesar de ser um espetáculo super sucinto, assim, reestrear um espetáculo no meio de tanta coisa acontecendo, assim, principalmente para o Dani, que está completamente envolvido com a mostra, e a gente teve que escrever texto novo, enfim, o próprio processo de ensaio do espetáculo foi um trabalho, né? Mas é fantástico. Enfim, é um processo que envolve várias frentes, né? Além dos ensaios, escrever texto, dramaturgia, que essa é também uma das características, né? Da companhia, também trabalhar com dramaturgia escrita por vocês mesmos. Isso. A gente tem comentado muito que os últimos espetáculos nossos, os textos são nossos, né? Normalmente é meu em parceria com alguém, e até então a gente era tudo ou inspirado em alguma coisa, ou adaptado, ou sempre a partir de improvisações com os atores em cena, né? Normalmente eu também dirigia. E o viral, ele é um pouco diferente. Ele se inspirou no universo do Chuck Palahniuk, que é o autor do Clube da Luta, quem viu o filme deve se lembrar aí. Então a gente se inspirou um pouco daquele universo, e eu escrevi a dramaturgia toda antes de ensaiar. Então eu e o Denis, a gente debateu muito, pensou no argumento do roteiro, e aí eu fui escrever, a gente lia, ah, bacana, bacana. Então quando a gente começou a ensaiar, estava 90% já escrito. Então é a primeira vez que eu faço isso sozinho, então é a primeira vez que faz isso. Então até isso foi super consumidor, assim, do meu tempo, da minha energia, enfim, do meu foco. E o que que conta, né, neste caso, esse universo, que foco você deu? Bem, o viral, né, o que a gente estava querendo discutir, era muito... A gente começou com a ideia da internet, né? De que maneira que as ideias da internet, elas são... Disseminadas. Disseminadas e compartilhadas, assim, sem a gente necessariamente ver a fonte. Então eu vejo, ah, que bonito, compartilho ou curto ou, enfim, ou me agrego ou defendo sem nem saber. Então a gente começou daí e isso começou a extravasar. De que maneira isso acontece também não só na internet, mas, por exemplo, nos discursos... Socialmente, né? Nos discursos aí... Bom, esse ano é um ano de eleição, né? O que mais tem é ideias sendo disseminadas à tortinha de direito. E mesmo na família, né? Quando a coisa que nossos pais nos passam, a gente não para pra pensar, a gente assume aquilo. Então a gente começou a criar personagens, então eu faço... É um solo meu, né? Eu interpreto dez personagens em cena que vão transitar por essa ideia. São familiares, são pessoas que não se conhecem, daqui a pouco elas vão entrecruzando. Nesse sentido, dessas ideias que vão passando como vírus a alastrar o que está ao redor, assim. É uma perversidade das ideias. E como é que foi pra ti, Denis, trabalhar, então, a partir de um texto do próprio Daniel, né? Dividir a direção com ele e estar de fora também, né? Seu olhar, assim, não tão contaminado pela cena e do texto, né? É, na verdade, a minha parceria com o Dani já vem de longa data, né? A gente foi colega de faculdade, então a gente já se conhece há muito tempo. Mas, efetivamente, desde o CNPJ a gente vem trabalhando junto, assim, meio dividindo esse outro olhar, né? Sobre o espetáculo, que é um pouco de fora. E em Gramado a gente teve uma experiência bem forte de dirigir coletivamente mesmo, assim. E pra mim é fantástico, assim. Eu acho enriquecedor poder olhar o trabalho, assim. Acho que pro Dani também, de alguma forma, é legal. Porque como ele sempre dirigiu os trabalhos dele com a companhia, com todo mundo, ele sempre acaba tendo que ficar um pouco de fora e um pouco de dentro, né? Sempre fazendo a cena, mas tendo que ter um olhar sobre o todo, sobre o ator. O ator sempre fica meio à parte, escanteado, assim. Eu nunca tô pensando em mim atuando. Eu sempre tô com os outros, quando eu vejo, ah, tem que atuar também, então. Então, isso é bem legal, assim. Acho que foi uma dobradinha que deu certo, assim. Porque daí a gente acaba conseguindo se dividir bem. Bom, então na hora que tu vai ensaiar, ensaia mesmo, deixa que eu cuido, vamos, vou guiando aqui e depois a gente conversa, assim. E vocês vão estrear o espetáculo hoje ali na sala Álvaro Moreira. Álvaro Moreira. Essa ideia de uma proximidade com o espectador também tá sendo utilizada? Sim e não, assim. Na verdade, o viral, ele tem uma característica bem peculiar, que eu passo, assim, 95% do espetáculo sentado. O espetáculo não tem movimentação cênica. A gente quis fazer uma função bem, uma parábola dessa ideia do quanto a gente passa sentado em frente ao computador, em frente, enfim, ao tablet. O quanto a gente tá realmente focado naquilo e não faz outra coisa. Então, é quase uma, a gente tava brincando, é quase uma coisa bequetiana, assim, sabe? De as felizes, a mulher que tá afundada ali naquele monte. Eu tô ali afundado naquela mesa, naquela cadeira, com essas... E a Cláudia de Bem criou a luz. Então, eu opero toda a luz de mesa. Então, a luz é toda na mesa, uma mesa que se ilumina. Então, é tudo isso. Eu sou autossuficiente dentro daquele espaço. Então, tem isso de ser pequeno, mas também, ao mesmo tempo, a gente trabalha com o mais longe que dá da sala Álvaro Moreira também, pra criar esse distanciamento. Ele é frio nesse sentido, assim. A sala vem muito pra ajudar nessa coisa mais intimista que eu acho que o espetáculo pede. Como a gente tentou trabalhar ao máximo com essa ideia do Daniel praticamente imóvel e num espaço reduzido mesmo, assim, e sozinho em cena, tendo que se desdobrar. Então, eu acho que a sala ajuda a dar esse caráter mais intimista, assim. E também possibilita, no futuro, né? É um espetáculo que pode circular facilmente também, né? Sim, essa foi a nossa primeira preocupação também. Foi a prerrogativa do trabalho. Porque eu tenho viajado bastante, assim, ou a trabalho, ou meus pais são de São Paulo, eu vou muito pra lá. Então, eu pensei assim, pô, eu queria ter um espetáculo que eu pudesse realmente colocar na mala e fazer, sabe? Então, isso, ele cumpre essa função, assim. Então, só o Denis está junto, que ele opera os vídeos. Então, é só nós dois, a gente monta o cenário. O cenário já é o objeto de luz, a gente opera o som ali. Então, ele é super prático e viável de se viajar com muita tranquilidade. Daniel Denis, 10 anos e outras coisas acontecendo também dentro da comemoração dessa década do grupo, né? Sim. A Mostra 10 Anos de Rato Sarcáutico, a gente está contando com nove espetáculos, incluindo o Viral, que é a estreia. A gente vai ter um workshop de performances urbanas. A gente vai ter uma festa de finalização. Esses espetáculos, eles englobam todos os tipos de público. Então, tem peças infantis, tem peças que são na rua. Então, a gente tem um trabalho que se chama Porto, que é uma performance urbana que vai acontecer no dia da final da Copa, em plena usina, assim, com muitos performers. Então, mesmo para quem não tem, às vezes, ah, eu não tenho dinheiro para não ter ato, tem coisa gratuita, tem espetáculos que são para adolescentes, para adultos, espetáculos engraçados, densos. Então, acho que a gente conseguiu abarcar aí, de maneira independente, porque a gente não teve nenhum financiamento, infelizmente, conseguimos abraçar aí todo tipo de público que possa se interessar pelo nosso trabalho, em vários espaços da cidade. Legal. E novos projetos também? Temos. A gente, sempre que a gente começa a trabalhar no novo trabalho, a gente já começa a pensar em outras coisas, né? O próprio Viral, ele vem, ele se inspira nos livros do Chuck Palahniuk, que eu estava falando, porque a gente tem um projeto de fazer, adaptar um livro dele para o teatro. Então, a gente está ainda batalhando o financiamento, lidando com direitos autorais e tudo. Então, enquanto aconteceu isso, que a gente estava pesquisando muito, ele foi alimentando o Viral. Mas tem esse projeto, e tem também um novo projeto que está no Fundo para o Arte, tomara que a gente ganhe, que é para montar a segunda parte do Wonderland, que o Wonderland foi um espetáculo que a gente fez sobre a vida do Michael Jackson, e agora a gente quer montar o Hollywood, que é sobre a vida da Marilyn Monroe. Então, é um projeto que está ali, está escrito. Aguardando o financiamento para ser uma grande estreia, quem sabe, de repente do ano que vem. E dentro da mostra de repertório, qual é o próximo trabalho que vai? Virá hoje, amanhã, apenas esses dois dias. E aí, no final da Copa tem o Porto, que eu estava comentando, que é na rua, junto com a performance. E aí, no final de julho e agosto, temos os três últimos, os quatro últimos, que é a vida sexual dos macacos, adulto, o jogo da memória, que é infantil, o CNPJ, que é adulto, e encerra com o Wonderland, esse do Michael Jackson, no Teatro São Pedro. Olha, o espetáculo foi super premiado, né, Daniel? Foi super. Os prêmios assorianos. Nós ganhamos, naquele ano, a gente ganhou o melhor espetáculo, a melhor direção, tanto no assorianos, quanto no Braskem, em cena, e outros assorianos também. Espetáculo com música ao vivo, que foi feito na usina do gasômetro, e também foi apresentado no São Pedro? Não, a primeira vez agora. Foi sempre na usina do gasômetro, agora a gente vai no São Pedro, aí nos abraçou, vamos lá, vamos ver. Que legal. Obrigadão pela participação de vocês aqui. Até mais. A gente que agradece. E veja agora as dicas da nossa agenda cultural. Hoje o Grupo Racionais MC se apresenta em Porto Alegre. Às nove e meia da noite, os rappers paulistas fazem show no Auditório Araújo Viana. O projeto Coma, do de Jazz Eletrônico, faz show neste domingo no átrio do Santander Cultural. Roberto Escópio e Suami Sagara se apresentam a partir das seis horas da tarde. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com música ao vivo com o Ramiro Macedo. Ele já está aqui. É um instante só. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. O Estação Cultura vai para um breve intervalo.